Rapaz, olha o rio, olha o rio, olha o rio, olha o rio de água doce, olha só, show de bola, por aqui por fora, vai, pula aí, tem até escada aqui galera, o rio, o rio, parece que é pai Matheus o nome, olha só, é uma água, oita coisa massa, tô tomando bomba de passarinho, olha só galera, agora dessas escadinhas aqui, olha só água doce, só negócio de toque, vamos galera começar o trecho agora, estamos aqui nas dunas de Malembar, vamos ali na frente com o Carlos, papo de aço, e a gente tá em pouco carro galera, estamos aqui hoje com 11 libras nos pneus, não sequei tanto, porque vai pegar uma pistazinha ali né, mas o bom aqui de andar com 8 libras, bota 8 libras o carro fica filé, ok 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 Ah, pista, pista Cansada, tá cansada, perdendo o giro Bora, Josinha Cadê o carro, Rona? Cadê Rona, Rona, hein? Cadê tu, hein, Rona? Rona, Rona, eu não tô te vendo, não Não, eu desci pro outro lado, pra aquele outro lado Sim, tu desceu pra onde vai, pra ferradura, é? Não, caralho, eu desci e peguei a direita Aqui pro lado direito Ah, beleza Vou parar aqui Vou parar aqui pra filmar a galera Cadê o celular? Vai descer, papo de aço Pera aí que o Ronaldo quer subir Rapaz, o Ronaldo é desmantelado Duna do Josias, viu? Duna do Josias, o homem é desmantelado Ele quer subir na Dust Rapaz O homem tá brabo hoje, viu? Olha A Josias tá lá embaixo Chega, Rona Vai não Passou a marcha do vai não Vai não A gente não pode passar a marcha não É muito curto Eu não sei onde aqui a Josias vai subir A Josias vai querer subir aqui Ô, máquina Cê é máquina, viu? Respeita, papo de aço Aprende, viu? É, o Ronaldo acha só a primeira Aí é só a primeira Acho que é só a primeira aí Segunda força Tem nem o que falar, né? Tem nem o que falar Eita Ferramenta Que é isso, bicho Dust, meu Jesus Papo de aço dirigindo a SW4 V6, velho Passeando Papo de aço passeando, velho Olha a cara dele, bicho Quem dirige esse carro O cara faz um sorriso Bora Hoje tá ventando demais, bicho Hoje a ventaninha tá pressando Maspa 받아 E atua O cara faz um sorriso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.